E aí, pessoal? E aí? Vamos lá, retomando a nossa parte de equivalência, que cai muito em concurso. Essa parte de equivalência, o CESP, então, ele adora. Muitas questões, muitas provas recentes, ele cobrou essa parte de equivalência, porque ele sabe que as pessoas perdem muito tempo nessa matéria. Então, não perca muito tempo nela. Com essas questões, a gente consegue fazer rapidamente. Você só tem que aprender alguns termos que o CESP também usa. O CESP usa alguns termos para que você se confunda. Ele quer que você fique todo confuso no sentido da frase. Então, assim, o que a questão está pedindo? Não tem aquelas questões que a gente olha assim, mas o que ela está pedindo mesmo que eu não estou entendendo? O CESP sabe disso. Então, ele sabe como as pessoas pensam. Se você não pode pensar igual a grande maioria, ok? Você tem que já ir para a prova sabendo os termos que o CESP gosta. Os termos, quando é que ele vai estar te cobrando equivalência? Quando ele fala a palavra equivalente, é fácil. Ele já está dizendo diretamente o que ele quer. Agora, nem sempre ele usa isso. Aí você fala, mas o que ele vai usar? Lembra aquela tabela que eu fiz quando eu comecei, no primeiro bloco que eu comecei a falar para vocês de equivalência, dá uma volta lá, lá embaixo na parte tem o que ele pode falar. Ele pode falar que possui os mesmos valores lógicos, ok? Ele pode ser que são ambas verdadeiras, são ambas falsas, possuem a mesma tabela verdade, possuem os mesmos valores lógicos. Tem vários termos lá embaixo que o CESP usa, que eu fiz uma coletânea para que vocês deem uma olhada e vá fixando isso. Vá escrevendo esses termos, vá escrevendo para fixar, para essa ideia entrar na sua cabeça, ok? Então, vamos lá, vamos ver mais questões. Ó, a proposição, outra questão do CESP, do CERP. A proposição A, então B, é equivalente a... Não B, então não A. Vamos lá, ó, ele falou aqui diretamente para mim que ela é equivalente. Ele falou que ela é equivalente. Então, olha só, aqui tem sim então, certo? Se ele falou que tem sim então, olha só. A outra também tem sim então? Tem, então o que ele vai ter que fazer? O que ele aqui vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar negando, certo? Voltar negando daqui para cá. Vai ter que voltar negando, ó. Ele voltou negando, então a questão ela está correta. Perfeitinha a questão. Quantos minutos a gente demora aí? Quantos minutos? Quantos segundos a gente demora? É assim que é concurso. Você viu, ó, você bateu o olho, não, já sei a resposta certa. Por quê? Na equivalência, se ele usar o SE nas duas frases, ele quer que você faça o quê? Que você volte negando. Se ele voltou negando, perfeito, acabou. Questão certinha e tá. Estão com um ponto garantido aí para vocês. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro caso seria voltar negando. Ele também poderia, lembrando que ele também poderia usar o OU. Se ele usasse o OU, tá? O que ele teria que fazer aqui? Ele teria que negar a primeira, é o contrário da negação. E manter a segunda. Nego a primeira e mantenho a segunda. Essa seria a segunda equivalência. Ok? Aí você pergunta, ah, mas e o caso de ele falar a mesma coisa? Quando é letra, não tem como ele falar a mesma coisa. Aí não dá. Então, se for letras assim, ó, ou ele vai te pedir para você voltar negando, tá? Ou seja, usando outro SE, que foi a resposta. Ou ele vai querer que você use o OU. É um dos dois. Agora, falar a mesma coisa com a letra, não tem como. Aí não dá. Ok? Então, essa questão aí, vocês viram, questão certinha. Ok? Então, a questão está correta. E menos uma questão. Ok? Vamos ver agora uma outra questão. Termos importantes utilizados nas equivalências. Esse aqui, eu tentei alterar algumas questões, tá? Por que que eu alterei? Isso aqui é uma questão da ESAF. ESAF é uma prova múltipla escolha. A, B, C, D, E, para você marcar. Mas eu tentei pegar essas questões também de concurso. Porque todas as questões que eu vou fazer com vocês, elas são de concurso. Eu não faço nenhuma questão que vocês vão ficar o seguinte. Ah, não. Será que essa questão é de concurso? Todas as questões que eu trabalho é de concurso. Eu pego uma questão de uma banca tal, junto com a outra. Que junto com a outra, que junto com a outra. Eu faço uma rede de conhecimento para vocês. Essa rede que eu estou amarrando é uma rede de ideias. É o que te faz pontuar no concurso. Eu sempre vou pegando várias ideias ao mesmo tempo. Nessas várias ideias, eu vou tentando te passar o que é importante, no caso, para o CESP. Eu tento te passar o que é importante, o que o CESP quer que você saiba. Ok? Mas, para isso, eu costuro uma rede de proteção. Então, o que eu faço? Eu pego questões de outras bancas para construir ideias para vocês importantes. Essa questão que a gente vai fazer é uma questão da banca ESAF. ESAF é múltipla escolha. A, B, C, D, E. Tá? Mas eu transformei para o CESP e joguei algumas palavras ali para caracterizar uma questão do CESP. Tá? Para te treinar para o CESP. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista. Se, ó, isso aqui que é na CGU, Controladoria Geral da União, se os juros bancários são altos, então, ó, ele botou a vírgula, então, não tem problema nenhum. Então, a inflação é baixa. Uma proposição, logicamente, equivalente à do economista. Ele quer a equivalência. Ok? Se ele quer a equivalência, mas vocês podem ver que ele colocou outro C, não foi? Se ele colocou outro C, eu já sei o que ele tem que fazer. Então, vamos resumir. Se juros bancários são altos, então a inflação é baixa. O que você tem que fazer? Voltar negando. Então, vai ficar como? Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Vamos lá. O que ele falou? Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Certo. Ok? Aí, se no lugar de não alto, ele tivesse colocado baixo, será que está certo? O que não é alto, eu posso dizer que é baixo? Isso aqui é a mesma coisa dizer que não é alto? A gente já conversou sobre isso nas aulas passadas. De jeito nenhum. O que não é alto não quer dizer que seja baixo. Então, ela estaria errada. Nesse caso, porque aqui ele falou para mim que ela não é alta. Não são altos. Então, no caso aqui, a questão estaria certa. Essa questão do CESP, ela está correta. Tá? Mas lembrando que a minha intenção aqui é mostrar para vocês quais são as jogadas do CESP para pedir a mesma coisa. Aqui ele falou equivalente perfeito. Se eu não posso falar de equivalente, eu só vou ver se não tem negação antes. Porque se tiver negação antes, é porque ele está te pedindo a negação. Lembrou? Agora, olha só. Vamos caminhar mais um pouquinho. Considere verdadeira a declaração. Ó. Considere verdadeira a declaração. Se durmo cedo... Então, vamos lá. Eu peguei uma questão agora da CESG-Rio e alterei para transformar do CESP, tá? Se durmo cedo, então não acordo tarde. Ele está me pedindo, ó. É correto concluir que também será verdadeira. Ele está dizendo o seguinte, ó. Essa frase aqui, ela é verdadeira. E a outra frase também é verdadeira. O que que o verdadeiro é de verdadeiro? Vocês concordam comigo que o verdadeiro é de verdadeiro? Ele está dizendo... Não é igual. É a mesma coisa que dizer sim para mim, ó. As duas possuem... O valor lógico das duas são iguais. As duas possuem a mesma tabela verdade. Isso tudo é a mesma coisa. Ele está me pedindo o quê? Ele está me pedindo a equivalência. E como é que seria a equivalência? Como é que você faria? Então, você faz. Ele está me pedindo equivalência. Eu só vou olhar para saber qual caso que ele quer. Ele colocou outro C, não foi? Então, já sei que ele quer que eu volte negando. Então, lá está dizendo que não acordo tarde. O que que eu vou falar? Se acordo... Tarde. Aqui está dizendo que durmo cedo. O que que eu vou falar? Não durmo cedo. Então, olha só. Aqui, ó. A frase era... Se durmo cedo, então não acordo tarde. Se ele colocar outro C, eu não tenho que voltar negando? Então, vamos lá. Ele tem que voltar negando. Aqui está dizendo que não acordo tarde. Então, acordo. Aqui está dizendo que durmo cedo. Não durmo cedo. Aí, vamos ver se ele fez isso, ó. Se não durmo cedo, então acordo tarde. E aí? Você marcaria certo ou errado? O que que ele colocou como equivalência? Não durmo cedo. E você falou o quê? Não... Que acordo tarde. Olha aqui a diferença, ó. Como é que ele começou a frase aqui na equivalência? Ele disse... Ele fez isso aqui. E você fez o correto dizendo que é isso. Então, a questão, nesse caso, é porque a questão está errada. Ok? A questão está errada. Ok? Analisaram aí? Todos concordam que está errado? Então, agora. O que que eu estou querendo que vocês tomem cuidado aqui? Se ele falar para mim que uma frase é verdadeira e a outra frase é verdadeira, mas é uma frase inteira, tá? Ó, é uma frase inteira é verdadeira. Uma frase inteira é verdadeira. Então, é porque ele está te pedindo a equivalente. Isso aqui, ó. Nada mais que a equivalência. Certo? Porque, e se ele dissesse que uma frase inteira é verdadeira e a outra frase é falsa? O que que ele estaria te pedindo? Nesse caso aqui. O que que é falsa do verdadeiro? A gente já viu lá atrás. Uma aula lá atrás. O que que um é do outro? O que que esse é desse? Ele está te pedindo para você negar. Então, eu vou negar essa frase. Como é que seria aqui a negação? Para a gente relembrar, como é que seria a negação? Dá um tempinho aí. Cinco segundos para vocês fazerem. Aqui ele já estaria te pedindo negação. Se ele falasse que uma frase é verdadeira e a outra frase inteira, ela é falsa. Fizeram? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa. Eu não posso ter outro se. Primeira coisa, eu vou ter que tirar o se. Negação do se. Não pode ter outro se. Não pode. Tiro. O que que eu tenho que fazer com a primeira frase? Manter. Então, vai falar o que? Durmo cedo. E... O que que eu faço com a segunda frase? Eu nego. A segunda frase está dizendo que não acordo tarde. O que que eu vou falar? Acordo tarde. Então, essa aqui seria a minha negação. Ok? Então, assim. Toma muito cuidado com isso. Se ele falar que os dois são verdadeiros, é porque ele está te pedindo a equivalência. Se ele falar que os dois são falsos, ele está te pedindo o que que o falso é do falso? Também é equivalência. Agora, e se ele falar que uma é verdadeira ou outra é falsa? Ele está te pedindo a negação. Ok? Mas, toma cuidado que é uma frase inteira. Se uma frase inteira ele falar que é verdadeira, e essa mesma frase ele falar que ela é falsa. Então, ele está te pedindo a negação. Ok? A mesma frase inteira, verdadeiro. E a mesma frase, verdadeiro, é porque ele está dizendo que as duas são equivalentes. Ok? Então, assim, eu falo, eu tento falar de forma calma, porque eu sei que é muito fácil um professor falar assim, ah, vamos lá, gente, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Só que eu tenho que levar num ritmo onde eu sei que algumas pessoas têm dificuldade nessa matéria. A dificuldade em raciocínio, lógico, gente, não é só você não. Vai por mim, é muita gente que tem dificuldade. Então, é melhor você aprender de forma calma, tranquila, sem o desespero, sem aquela coisa de querer rápido, 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 rápido. Não. Vai devagar. Vai devagar, porque você vai chegar lá. Você está subindo degraus. E nós estamos subindo calmamente. Quando você menos esperar, a gente já vai estar lá no topo. E você vai ver o tanto de matéria que a gente viu. E quando você olhar na sua prova de concurso, você vai ver, opa, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi. Porque você vai saber pontuar, que é o meu foco. Eu quero que você saiba pontuar no concurso. Mas, para isso, vai devagar, sem correr. A gente não precisa correr. É melhor você fazer uma coisa bem feita, devagar, do que fazer uma coisa de qualquer jeito, correndo. Vá no seu tempo, vá no seu ritmo, vá devagar. Porque Deus também está te ajudando. Ele está sabendo, Ele sabe da sua dificuldade e Ele está tentando te ajudar. Ele está tentando mostrar para vocês um caminho diferente, não o meu, comigo, com outro professor qualquer. Ele está tentando te ajudar, seja com quem quer que seja, não só com Tedes, mas com qualquer outro professor. Deus está orientando esse professor para tentar te ajudar. Ok? Então, vamos lá. Ok. Vamos ver uma outra questão. Se Marcos levanta cedo, olha, é uma condicional. Novamente, eu peguei uma questão da Seja Gran Rio, que passa a ideia do CESP. Então, vamos lá. Se Marcos, vamos anotar, levanta cedo. Então, Júlia, não perde a hora. Quando você está começando a escrever aqui, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro a questão. Ao invés de você estar lendo, você está mostrando para o seu cérebro a questão. Por isso que é importante vocês lerem. Porque possui os mesmos valores lógicos, olha, os mesmos valores lógicos. Esse termo aqui também quer dizer equivalente. Tá? Os mesmos valores lógicos e está dizendo equivalente. Então, como é que vai ficar? Se vai ficar como? Aqui está dizendo que Júlia não perde a hora. Vai ficar o quê? Se Júlia perde a hora. Tá? Você faria isso aqui, né? Por que eu usei outro se? Porque ele disse que tinha outro se. Então, ó, uma frase tem o se, na outra tem o se. Então, é porque ele quer que eu volte negando. A outra frase estava falando o quê para você? Que Júlia não perde a hora. Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar perde, porque eu volto negando. Aqui está dizendo que Marcos levanta cedo. O que você vai falar? Marcos não levanta cedo. Então, ó, você volta negando. Aqui está dizendo que não perde, eu falei que perde. Aqui está falando que levanta cedo, não levanta cedo. Então, aí eu leio, ó, se Marcos não levanta cedo. Foi isso que ele falou aqui, ó. Como é que você faria? Como é que você encontrou a resposta? Você falaria o quê para você? Você falaria o quê? Se Júlia perde a hora. E ele começou como? Se Marcos não levanta cedo. Então, a questão estaria errada. Ela está errada. Ok? Agora, olha só. Analisaram aí direitinho? Agora, olha só. Nessa frase aqui, esquece isso aqui. E dá uma lida nessa frase aqui, ó. Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora. Aí ele está falando. É logicamente equivalente, né? Que é a mesma coisa. Se Marcos não levanta cedo, então Júlia perde a hora. Agora, pare para pensar no sentido da frase. Vejam se as duas frases te dão a mesma ideia. O que vocês acham? Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora. É equivalente a se Marcos não levanta cedo, então Júlia perde a hora. Toma cuidado que não são equivalentes. É parece ser equivalente. Parece que está falando a mesma coisa. Mas não está. Se as duas frases tiverem o se, é porque ela quer que você volte negando. Então, você vai ter que voltar negando. Você não pode falar a mesma coisa. Ok? Falar a mesma coisa aí já não cabe. Aí não caberia. Ok? Outra questão. Questão da FGV. Eu estou usando os termos utilizados nas equivalências, tá? Termos importantes para o CESP. Eu estou botando o ALT aqui porque eu alterei. Porque aqui era a múltipla escolha. Se cometi um crime, então serei condenado. Possui a mesma tabela verdade. Quando ele está falando para você que possui a mesma tabela verdade, o que ele está dizendo? Que são equivalentes, tá? Quando ele disser para você que possui a mesma tabela verdade, ele está dizendo que as duas são equivalentes. Ok? Então, olha só. Ele quer uma equivalência. Só que uma frase tem o SE e a outra frase tem o OU. Ok? O que você vai ter que fazer com a primeira frase? A primeira frase você vai ter que negar. Aqui está dizendo que cometi um crime. Então, não cometi um crime. Até aqui está certo. O que você faz com a segunda frase aqui em cima? Ó, vamos relembrar? A então B. O que você falaria uma equivalência dessa, só que usando o OU? O que você faria com a primeira frase? Negaria. O que você faz com a segunda? Mantém. Então, mantém e nega. Ok? Então, vamos lá. Negou a primeira. Aqui está falando que cometeu um crime. O que eu vou falar? Não cometi o crime. Aqui está falando que serei condenado. O que eu falo aqui embaixo? Serei condenado. Pode ver que ele falou a mesma coisa. Então, a questão está corretíssima também. Corretíssima. Ok? Lembre-se que eu estou tentando trabalhar aqui com vocês os termos que o SESP usa. Embora seja outra banca, eu só alterei, eu não alterei a questão. Eu alterei só a forma de pedir. Por que eu alterei essa forma de pedir? Para que você consiga enxergar o SESP. O SESP, ele gosta desse linguajar quando ele está te pedindo equivalência. Ok? Outra questão agora eu peguei da banca IAD, Conselho Federal de Administração. Vamos lá. Se Lula é o cara, então Obama é o craque. Ok? Então, vamos lá. Como é que seria agora? A proposição equivalente. Ele quer uma equivalência a essa frase. Se Lula é o cara, Obama é o craque. Só que qual o caso de equivalência que ele quer? Ele já disse diretamente para mim que é equivalente. Ele já me deu a dica que ele quer equivalência. Só que qual o caso que ele quer? Eu tenho que ler qual o caso que ele quer. Ele colocou qual conectivo no meio? Ou. Então, automaticamente eu já sei o que ele quer que eu faça. Eu não vejo se ele fez certo. Eu faço e depois eu marco o que ele fez, se ele fez certo. Então, vamos lá. Se tiver o ou, o que ele vai ter que fazer com a primeira frase? Negar. Pode ver que ele negou. Perfeito. O que ele tem que fazer com a segunda frase aqui? Manter. Ele manteve. Então, também está certo. Acabou. Questão certa. Ok? Vocês viram aí como é que ele cobra? Viram aí como é que cobra? É assim que você consegue pontuar rapidamente. Você viu? Eu estou tentando passear nas outras bancas, trazer a mesma ideia que o SESP, que o SESP também tem. Que vai te juntar para o SESP, que vai te caminhar para o SESP. Tá? Então, assim, são as ideias. A única coisa que eu alterei ali foi só o termo utilizado. Porque a questão era da banca que eu coloquei aqui. Banca FGV, Banca IAD e assim foi. Ok? Agora, a questão é a mesma. Ok? Só alterei para vocês entenderem o linguajar do SESP, que é o meu objetivo aqui. Ok? Então, vamos lá. Continuar. Agora, vamos ver uma outra questão aqui. Ele quer a negação. Ele quer a negação. A negação disso aqui. Qual o conectivo tem aqui no meio? O SESP e o ENTÃO. Ok? Isso aqui é o SESP e o ENTÃO. Se é o SESP e o ENTÃO, ele está me pedindo a negação. Vamos lá. Agora vocês sozinhos. Cinco segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí? Qual o gabarito? Quem marcou? Errado. Perfeito. Essa questão aqui, vocês podem ver que a gente já fez. Essa questão aqui a gente já fez. Se vocês olharem lá atrás, vocês vão ver essa questão lá. Aí você pergunta, mas por que eu coloquei de novo? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas olharam essa questão e já não se lembram mais. O seu cérebro começa a apagar informações. Nosso cérebro não é programado para muitas informações. Então, toma cuidado. Ele começa a apagar. Ele começa a apagar. Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Então, aqui vocês viram uma questão que vocês viram lá atrás. Algumas pessoas aí podem ver que o seu cérebro não vai ter lembrado dessa questão. Mas agora, quando eu for responder, vocês vão se lembrar. Quer ver? Vamos ver. Ele quer a negação de uma condicional. Como é que eu nego uma condicional? Mantenho a primeira. Ele manteve a primeira aqui? Olha aqui se ele manteve a primeira. Manter a primeira é repetir igualzinho. Ele manteve a primeira? Não. Então, a questão está errada. Ok? Tem que manter a primeira. Ele não manteve errado. Ok? Outra questão. Então, a população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção. Tá? Agora, olha só. Agora é o contrário. Agora eu te dou uma frase com o ou. Tá? Eu te dou uma frase com o ou. E eu quero que você encontre uma frase equivalente. É como se você fizesse o caminho de volta. Então, assim. Aqui é o sim então. Como é que você encontra uma equivalência do sim então usando o ou? O que você faz com a primeira? Você nega. O que você faz com a segunda? Mantém. Só que agora eu quero que você volte. Eu te dou uma frase desse jeito e quero que você volte. Aqui, vai ter que aparecer o quê? Sim então. Você já sabe que vai ter que aparecer o sim então. Tá? Aqui está não há. Eu quero que vire há. O que você tem que fazer com esse aqui? Para ele virar o A. O que você tem que fazer com esse aqui? Para ele virar o A. Não olha para a frase. Olha para cá. O que você tem que fazer com o não A? Para ele virar A. Você tem que negar. Então, o que ele está falando? Você vai ter que negar a primeira. colocar o sim então. E aqui, quando eu coloco o B e B, o que ele está falando? Mantenha a segunda. Ok? Você vai ter que manter a segunda. E aí? Então, vamos lá. Como é que ficaria ali? O que ele falou aí? O ideal é fazer o resumo. Vamos lá. O que ele falou lá para mim? A população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção. Ele quer uma equivalência. A proposição tal tem o mesmo valor lógico. Quando ele falar para mim que tem o mesmo valor lógico, ele está me pedindo uma frase equivalente. Tá? Ele está me pedindo uma frase equivalente. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço sem uma frase equivalente? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí? O que ele vai ter que aparecer? Primeiro, faça você. Vai ter que aparecer o sim, então. Se. Aí, o que ele vai ter que fazer com a primeira frase? O que eu falei para vocês? Vai ter que fazer o que com a primeira? Negar. Então, primeiro você faça. Aqui está falando que a população aprende a votar. O que você vai falar? Se a população não aprende a votar. Então, o que eu faço com a segunda frase? Eu mantenho. Então, vai ser o que? Haverá novos atos de corrupção. Vamos lá. Vamos ver. Aí, o que ele falou para mim? Isso aqui caiu na Polícia Militar do Ceará. A proposição, enquanto a população não aprende a votar, cabe ou então aqui? O que vocês acham? Enquanto a população não aprende a votar, então haverá novos atos de corrupção. Cabe ou então? Cabe. Então, porque esse enquanto, ele está com a ideia de si. E aí? Ele queria que eu usasse. O que vocês marcariam? Certo ou errado? Perfeito. Questão. Certo. Então, ficaria. Se a população não aprende a votar, então haverá novos atos de corrupção. Só que no lugar do si, ele quis colocar o enquanto. Tudo bem, sem problema, porque passa a mesma ideia. Se passar a mesma ideia, é porque a questão está correta. Ok? Lembra sempre que no raciocínio lógico, se passar a mesma ideia, a questão está corretíssima. Certo? Passou a mesma ideia, ela está correta. E ele falou, enquanto a população aprende a votar, haverá novos atos de corrupção, tem o mesmo valor lógico. Quando ele falar para você que tem o mesmo valor lógico, é porque ele está dizendo que elas são equivalentes. Ok? E você pode ver que elas são equivalentes sim. Tá? Então, assim, esse caso aí, seria o caso da volta. É como se eu tivesse o sim, então. Aí eu escrevo aqui, na hora da prova, faça esse resuminho aqui que ajuda. Eu estou daqui, eu quero voltar. O que eu tenho que fazer com a primeira? Não importa a frase que estiver lá. Eu vou ter que fazer o que com a primeira? Negar. Colocar um sim, então. Colocar um sim antes aqui. Sim, então. E o que eu tenho que fazer com a segunda frase? Manter. Então, é assim que a gente faz. Ou seja, tem que fazer esse tipo de questão. Então, seria exatamente a volta. É o caminho de volta. Tá? É importante vocês saberem desse caso, porque esse caso o CESP também gosta. Depois, eu vou trazer para vocês uma nova questão, novas questões dessa ideia, para que vocês consigam treinar também o caminho de volta. Ok? Então, por hoje a gente fica por aqui e daqui a pouquinho a gente continua com essas ideias da equivalência. Ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.